Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Vai, e vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Esse MC agora eu é que vou enterrar Só que ele não é frutífero, não dá fruta Agora eu acabo com a sua vida truta Então eu vou falando pra você umas verdades Não é porque você tá com isso aí que você é chave Presta atenção que agora eu transponho o muro Você não é chave, eu tô com a sua chave pro futuro Você não entende, não chapa, na base se lamenta Tem razão, seu nome é chave, mas batalha ele é ferramenta Pra acabar contigo não se ofenda Mas hoje eu bato briga de rua, é como a chave de fenda Se renda porque você não entende Você sobe na minha chapa que seu nível pra mim é mais decadente Ei, ei Então vou fazendo o sacrifício Meu ofício faz as oito porque com seis fica mais difícil Porque a matemática eu mando na gramática Eu vou deixando a sua mente estática Mas nessa base eu venho pra mastigar Realmente é um sacrifício você vim me ganhar Porque tá complicado, entende? Rapaz, cuidado, foi nessa base eu vim pra te capotar Então tudo bem, jornão Eu rimo, faço sacrifício porque o rap é minha religião E sem sacrifício, mano Não tem história, não tem memória Hoje eu acabo com a sua trajetória Você não entende, não chapa, então veja Rap é só religião, já tá chato igual os pastores de igreja Aí é complicado nessa ação Quer ganhar de mim? Ajoelho e pede pra Deus uma salvação Cês ouviram, foi só o primeiro round O segundo round violentamente, quem quer que seja Levanta a mão pro outro e grita o seu crânio Jornalista e esse grandão aqui dança Esse beat, pra você não traz boa lembrança Aí fica complicado, o verso introduz Cê lembra que eu espanquei na central Verso Santa Cruz Aí é complicado nessa essência Mas pode ouvir, chapa, haja santa paciência Pois fica complicado nas batidas Quer me ganhar, melhor subir o alto Chapa da roupa descida Não sou pastor de igreja Sou pastor de orelha E na família eles me chamam de ovelha negra Presta atenção, faz o nome da cruz Porque hoje não te salva nem por do Jesus Oi, nem eixo do blues Eu faço tese blues Então eu te cozinho como se fosse o Cucuz Irmão, presta atenção, é tipo Cucuz Clã Eu errei, eu tô brincando mano, então é tipo Instagram Você é um pastor de orelha aqui no fim Então tira minha coisa, não quero te ouvir Aí é complicado, sabe rapá Não adianta se tentar, não adianta ter que parar Então eu vou falar pra você uma parada Presta atenção na improvisada Eu posso levar o cavalo até o rio Só que eu não posso obrigar um burro a tomar água Mas eu entendo, pois é irrelevante Você fala essa parada, realmente você não vai daqui em diante Aqui é o seu ponto final Na moral, não tem como debater, pois você é um banal Presta atenção na inteligência Sempre evoluo, é sem ponto final Apenas reticência Presta atenção, irmão Depois dessa batalha, tu fica com um bolso de interrogação Terceiro! 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 Quase! Terceiro! 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 Só os seis desses, né? Uma aqui, outra ali, e o povo tudo assim, ó Terceiro aqui, mano Tá bom, olha essa bosta Tá louco? Terceiro! Cês ouviram? Vocês decidem certo? Pela ordem, barulho para Daniel Garnetti Pela ordem, barulho para o Jô, não Tão terceiro, então Tão terceiro, então Para ali, para o momento que começa É o terceiro É isso? Tudo certo? Quem começa? Vai retinar a voz Rapaziada, é o final Solta um pouquinho dessa voz, certo? Quem quer que seja violenta, sangrenta, uma porra que grita O seu crânio! O apresentador é o pequeno, falou de chave de fenda, você tá com parafuso a menos Se tivesse com mais eu apertaria Mas pra que apertar isso, se isso é uma porcaria? Você é pior que sífilis, você é chave de fenda, eu sou dobro, então sou de chave de fenda Presta atenção, essa é a realidade E pra me defender eu termino te dando chave A igreja de cara é louca, por você não é capaz Eu tenho um parafuso a menos de uma frase a mais Vai acabar contigo nessa fase Infelizmente Chapa, hoje cê não segue nessa fase Fica tranquilo, por você é uma merda É aquele ditado, quanto maior for, maior a queda Mas fica complicado, eu vou falando E esse resultado na batalha Chapa não vai se alterando Ah Junão, para, pode crer, maior a queda do que De onde eu tô, cê não pode é nem me ver Nem me enxergar, nem evoluir Então acabo com sua carreira de MC Demorou meu Chapa, é um sacrifício Da onde você tá, eu não te vejo Essa cara feia, nem queria ver na frente Mas não sai da minha frente, pois não tá nessa alcatente Eu embolei, mas é normal da gente Não é que eu sou feio É que na verdade você é, tá olhando É o reflexo do espelho Então presta atenção, eu falo pra plateia Você é feio, só não é mais feio que as ideias Realmente eu vejo meu reflexo nessa parada Só que a sua rima nunca tá qualificada Você vê que isso não é verdade Vejo meu reflexo Um só perdão com muita força de bondade E... acabou Foi a final Vocês ouviram? Vocês decidem Terceiro Quarto Barulho para Daniel Garnetti O que que é o Garnetti? Ganhou Barulho para Jornal Jornal é campeão da batalha, certo? Rima do campeão Fistale do campeão Fica, vamos fazer um fustalizinho junto Certo? O amor Ei, ei, ei Inamoral 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 A humildade é essência, o respeito é fundamental Satisfação batalha contigo Você tá ligado, não batalha é inimigo Fora é abrigo Você é o cara que eu respeito Você sabe que é o cara que ajeita Manda um verso de respeito Você é o cara que eu aprendi tanto Pra chegar hoje e rima com meu nome Isso eu garanto Mas a questão não é ganhar ou perder A questão é o que tem que prevalecer É o R.A.B Pode crer a vossa satisfação Tá nesse rolê com vocês Com as irmãs, com os irmão Estação cultural Isso é animal E tá muito legal A batalha é mensal Ou melhor, semanal A batalha foi sem açúcar, sem sal Não, foi agora, foi não Jão, Jão não Meu amigo e parceiro Parabéns que tá mandando bem Guerreiro E é isso Começa essa festa logo Porque senão não há Amanhã não vai ter nem foto É, tem que começar essa festa É o que resta O que importa é a gente mandar uma rima que presta Perante tudo isso que acontece na rima O que importa é que a felicidade se aproxima Isso é a batalha central, na moral Isso é a batalha central, na moral Isso é a batalha central Obrigado é essência, respeito Deus primeiro São выбoradoura central, na moral CasoAMP Dezo Seогred错